Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia as plantas estão aqui bem molhadas, choveu bastante e algumas plantas gostam, outras nem tanto, pé de café está bem bonito, cheio de brotinhos logo começa o outono, quando começar o outono ele vai ficar na sombra aí ele vai parar de desenvolver, todas essas plantas aqui vão ficar sombreadas para algumas vai ser ótimo, para a Glaunema, para as Diefenbachs, vai ser bem bacana e fica na sombra mas o pé de café não vai ser legal não, porque ele precisa de sol aqui as Dracenas também estão muito bem, estão desenvolvendo bem depois que eu plantei elas aqui, elas gostaram bastante elas sentiram a princípio, porque elas estavam na sombra e quando eu coloquei aqui, elas começaram a pegar sol mas olha, para a Dracena vermelha aqui foi ótimo porque ela começou a dar o rosadinho nas folhas que não tinha, ela estava assim, toda assim, amarronzada e ela precisa do sol para ficar com essa tonalidade quando começar a pegar sombra aqui, com certeza ela vai perder esse rosado mas faz parte também, por enquanto ela vai ficar aí aqui as Diefenbachs, precisando de uma limpeza, eu vou cortar alguns galhinhos, fazer algumas mudinhas tem uma folha queimada ali essa aqui, ela está toda quebrada aqui, umas folhinhas bem quebradas principalmente ali na parte de baixo por conta das goiabas, as goiabas caem em cima dela e aí acaba quebrando essa daqui é toda verde é a única que eu tenho, que não tem mancha, ela é bem verdinha está crescendo bem também, está desenvolvendo muito bem eu tenho cinco, agora eu tenho seis, aqui eu tenho só cinco mas lá na jardineira da garagem eu tenho seis variedades de Diefenbach muito comuns, bastante populares, acho que todo mundo tem uma Diefenbach em casa foi a minha planta, minha primeira planta, essa aqui ó, essa variedade aqui ela me acompanha já há 15, 15 anos, né eu, na segunda casa que eu morei de aluguel na primeira casa eu morei um ano, na segunda casa eu morei um ano e meio e aí, essa planta, quando eu mudei para a segunda casa eu achei uns galhinhos dela, plantei numa lata, uma lata de cola que o Silvano trouxe do trabalho e plantei os três galhinhos nessa lata e coloquei na minha sala ela desenvolveu lindamente, ficou maravilhosa a sala, interessante que a sala não tinha janela, era só a porta mas era branco, né, as paredes eram brancas, então tinha claridade porque ela gostou, ela desenvolveu lá, ficou muito bonita ela chegou a ficar do tamanho que está aqui, ó, que ela está com 1,20m mais ou menos então foi mais ou menos essa altura que ela chegou, né os três, assim, ó, enraizaram, emitiram os brotos e cresceram até essa faixa aí de 1,20m ficou bem cheio, bem bonito é... dentro da sala, mesmo sem ter janela só com a claridade que entrava pela porta mas as paredes eram brancas, então deu muito certo, né já aqui na minha casa ela não desenvolve apesar de... eu coloquei ela uma vez dentro da... dentro da minha cozinha tem a porta, tem a janela, mas mesmo assim nenhuma planta dá certo lá, com exceção da palmeira rafis que é a única que desenvolveu lá dentro e essa planta, né, eu tinha esperança de que ela daria certo lá e não deu, mas acho que é por conta da parede branca, né na casa que eu morava de aluguel, como era branco dava uma luminosidade maior, né, que o branco reflete a luz e aí deu certo e aqui na minha casa, como não é pintado, não é nem rebocado não tem luminosidade e aí elas não dão certo é... queria muito, né, ter plantas dentro de casa mas por enquanto não tem como não porque realmente não tem luminosidade mas aqui ela tá lindona e 15 anos me acompanhando já replantei ela em vários lugares aqui mesmo no meu jardim já mudei ela de lugar várias vezes e... tá sempre bonita, né uma planta aí muito fácil de cultivar e ela se adapta também ao sol pleno ela pega sol aqui, né, na parte da manhã até meio-dia, né porque aí de meio-dia pra tarde o muro já protege do sol e... ela se adapta muito bem é uma planta fácil de cultivar, né é, sempre vale lembrar, né é uma planta tóxica mas isso aí é tão assim... é... talvez acho que... todo mundo sabe que a Jeffenbach é tóxica, né mas a verdade é que quase todas as plantas são, né então... eu falar que ela é tóxica e mostrar a glaonema e não dizer nada é estranho, né porque a glaonema também é tóxica e muitas outras plantas também são tóxicas, né é só ter cuidado aí não deixar a criança colocar na boca nem os animais porque independente de qual seja a planta quase todas, 90% das plantas são tóxicas e por incrível que pareça plantas que são utilizadas também como alimento, como chá é... também apresentam toxicidade, né dependendo aí é... de como você consumir elas podem ser tóxicas também então... é... é sempre bom, né ter cuidado, né tem algumas plantas que se você ingerir ela crua ela se torna tóxica, né então... o processo de cozimento é que... é... elimina a toxicidade de algumas plantas então... é... dizer que a planta é tóxica é quase que, né é... uma informação dispensável por quê? praticamente todas são é... as aglaonemas são da mesma família das diefenbachs já me perguntaram, né porque tem pessoas que já falam, ah, mas eu pensei que a a aglaonema era a comigo ninguém pode e tal não é... primeiro que comigo ninguém pode é nome popular, né eu acho que todo mundo conhece essas plantas como comigo ninguém pode, né mas são é... as diefenbachs nome científico aí cada uma é diefenbach alguma coisa eu não sei a ideia de nenhuma delas, né assim, específico de delas, não nunca... nunca nem tive a curiosidade de pesquisar pra saber apesar de eu ter seis variedades não tive essa curiosidade mas são aglaonemas aliás, diefenbachs e essas são aglaonemas conhecidas popularmente como cafezinho de salão também cada uma tem um nome aglaonema alguma coisa tem bastante variedade tem umas aglaonemas que são tricolores muito bonitas extremamente lindas tem folhagens muito ornamentais bastante decorativas ficam lindas em ambientes internos com boa claridade são fáceis de cultivar e plantas lindas demais realmente mas são espécies diferentes aglaonemas são uma diefenbachs é outra mas elas pertencem à mesma família botânica elas têm o mesmo tipo de flor o tipo de floração é que separa as famílias botânicas elas são da família das araces junto com os calátios o lírio da paz e os antúrios deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu ver se tem aqui ainda porque elas já passou a época da floração mas ela tem uma florzinha eu já mostrei para vocês quando elas estavam floridas eu mostrei mas agora já não tem mais não porque já realmente já acabou né passou a época mas ela tem uma florzinha e é semelhante as diefenbachs também dificilmente a gente vê mas as diefenbachs também tem a flor exatamente no mesmo formato aqui das aglaonemas que é também igual as flores dos caládios né eu podei os meus caládios acho que eu tenho umas 10 variedades de caládio mas eu podei né eles também já floriram e a flor é igual também a flor é dos das diefenbachs das aglaonemas dos caládios e também aqui os antúrios né a flor é parecida não é tão ornamental né como a do antúrio porque o antúrio a gente apesar da folha ser bem bonita eles são cultivados também pela beleza da flor né uma flor bastante interessante é composta aqui por uma bráctea né essa parte aqui que chama nossa atenção é uma bráctea a flor é essa aqui e todas as plantas da família arace dá esse tipo de flor no caso do antúrio ela abre bastante né ali as espatifilum também né abre aqui não não tá aberta ainda tá abrindo aqui mas elas se abrem são cultivadas pela beleza da folhagem e também da flor mas no caso das dos caládios das aglaonemas e das diefenbachs como elas têm a folha colorida a flor é mais discreta às vezes ela floresce e a gente não vê o caládio tem a flor até bem parecida aqui ó com a do lírio da paz só é menor e fica mais fechadinha mas é bem parecida já a do antúrio tem várias colorações são bem mais ornamentais bem mais atraentes né e também quem as ameocuca tem uma flor também mais ou menos semelhante às flores da aglaonema então todas as plantas que tem essa folha né essa flor parecida aqui com a flor do antúrio às vezes é mais fechadinha né às vezes fica mais abertinha mas todas elas tem essa uma bráctea assim e tem essa espiguinha no meio né são da família arace é o que é o que separa né o tipo de flor é o que separa ali as famílias porque quando elas são classificadas é é estudado ali da de onde ela saiu né qual a linhagem ali qual foi o cruzamento que foi feito entre uma planta e outra para dar origem àquela nova espécie né e o que elas mantêm são a flor né o tipo de flor por mais que a planta seja completamente diferente o que ela mantém para ser semelhante é a flor e são muitas né que pertencem a essa família mesmo que a planta não seja igual né no caso do das defenbachs e das aglaonemas elas são parecidas mas é já tem outras plantas que são completamente diferentes e pertencem aí a mesma família botânica os antúris também são muito comuns bastante populares né os lírios da paz também os patifilium valice são bastante requisitadas aí quando se fala em cultivo em ambiente interno ela não é uma planta de sombra ela é de meia sombra né ela precisa ali de uma de um solzinho né filtrado para poder floreir né às vezes você coloca ela dentro de casa ambiente interno ali com bastante claridade mas sem pegar sol ela fica linda ela desenvolve fica maravilhosa mas é tem dificuldade para floreir justamente por conta do sol né tanto o lírio da paz quanto o antúrio né então assim para floreir para florir ela precisa de uma luminosidade maior dá para colocar dentro de casa perto da porta perto ali de uma janela onde bate um solzinho para ela pegar ali esse sol mais filtrado para poder florir né mas se você colocar num local que tem só a claridade não bate sol ela fica linda mas é ela tem mais dificuldade aí para emitir a floração essa daqui está sem flor né elas sempre estão assim sempre com folhinhas rasgadas sempre com as folhinhas meio estragadinhas porque é os bichos não deixam né são muitas plantas no jardim nessa época tem muita lesma e aí a gente combate 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 e sempre tem lesma e é muito é difícil de acabar com as pragas teve uma época que ela estava tão atacada e eu não conseguia achar o que era que estava comendo ela e eu creio que era grilo gafanhoto alguma coisa assim não era lagarta mas elas viviam bem cortadinhas agora até que diminuiu bastante mas faz parte também né a gente é queria ver sempre as plantas lindas e maravilhosas mas no jardim é mais difícil né é parece que dentro de casa mas difícil de ter essas pragas assim né às vezes da pulgão da coxunilha mas pragas que comem as folhas tipo lagarta grilo gafanhoto mesmo dentro de casa é mais difícil mas no jardim parece que aonde não tem é que é milagre mas mesmo assim estão bonitas desenvolveram bastante aquela ali sempre foi maior já essa daqui sempre foi pequenininha mas ela gostou tanto daqui que ela está enorme ela está desenvolvendo mais rápido do que aquela são variedades diferentes né são duas variedades bem diferentes aquela eu achei no lixo essa daqui eu consegui numa troca acho que sim eu tinha uma outra também né que eu achei no lixo então aquela ali eu não sei se era troca ou se eu achei ela no lixo realmente né essa aqui eu sei que foi troca eu havia comprado uma mas eu comprei um da paz e um antúrio mas morreram coloquei dentro de casa como lá não tem claridade elas morreram aí eu consegui essas daqui numa troca né fiquei muito feliz porque eu fiquei muito triste quando as minhas morreram aí quando eu consegui as mudinhas na troca já fiquei contente bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença até lá